Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui da Jet Center aqui em Barra de Guaratiba, atendendo aí Barra da Atijuca, Itacuruçá, Campo Grande, Banguá, em geral. Vou aqui agora apresentar pra vocês aqui um pouco do nosso serviço aí do dia. Hoje aqui tá o Léo fazendo a sua troca de anel de carbono, vencedor. Tá aí com a ferramenta especial, tem que ter a ferramenta especial, senão não consegue trocar com facilidade ou vai acabar danificando a peça nova. Tá ok? Estamos aqui agora com o Macílio, fazendo a troca dos calços. E aí Macílio, tranquilo? Tranquilo. Tá aí né, o sal atrapalhando um pouquinho, mas faz parte do nosso trabalho. É isso aí galera. Espero poder passar mais os vídeos aí pra vocês do nosso trabalho. e tá aí o dia a dia aí formalizando o nosso serviço. Abraço aí. E aí E aí E aí